Amados, queridos, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu sou seu irmão em Cristo, Ney Santos, e estou aqui para clamar junto com você, na madrugada deste domingo, dia 24 de dezembro de 2023. Os nossos relógios marcam pontualmente três horas da madrugada. É hora de falar com Deus através da oração. Eu quero agora convidar você que tem passado por lutas, por dificuldades, você que tem experimentado um tempo de desafios nas suas causas, sejam elas na família, no trabalho, seja no seu relacionamento, na sua vida familiar, nos negócios. Você que se sente muitas vezes sem um amparo. Você que olha ao seu redor e não encontra alguém que possa estar ao seu lado para lutar com você. para guerrear a tua luta, para oferecer a você um suporte, um amparo, um incentivo. Nessa hora, eu preciso dizer a você, saiba, Deus não te abandonou. Deus está contigo. Deus está com os olhos sobre ti. Não permita que a dor das lutas, das derrotas, não permita que o cenário à sua volta faça com que você pense que Deus te abandonou, te esqueceu. As adversidades, elas, muitas vezes, têm o poder de enfraquecer a nossa fé, a nossa confiança, porque as adversidades, elas nos desafiam, elas nos afrontam, elas se colocam diante de nós como montanhas, como muros. E muitas vezes, não conseguimos enxergar a ação de Deus. E porque não conseguimos enxergar Deus trabalhando, rapidamente, pensamos que Deus se esqueceu de nós. Ou então, que Deus está ocupado demais com pessoas ou situações muito mais graves e mais urgentes que as nossas causas. E não bastasse o sentimento de abandono, muitas vezes, o inimigo de nossas almas, O diabo, nosso adversário, sopra aos nossos ouvidos. Onde está o seu Deus? Por que é que o seu Deus não faz nada? Por que é que o seu Deus não ouve a sua oração? Será mesmo que esse Deus existe? Muitas vezes, o diabo, ele confunde a nossa mente, os nossos pensamentos. E se nós não nos apoiarmos na palavra de Deus, que é inerrante, que é infalível, a tendência é que nós acabemos acreditando nas mentiras do inimigo. Por isso, nessa madrugada, eu quero convidar você para, além de orar comigo, permitir que a sua memória traga a sua lembrança, os momentos pelos quais você passou e onde Deus esteve ali te livrando, te ajudando. No momento em que você vivia aquela situação, você olhava à sua volta e também se sentia fraca, fraco, desanimado. Mas, de repente, de repente, você foi adquirindo uma força que você não sabe de onde veio. Mas, aos poucos, aquela força foi tomando conta de ti. Você conseguiu vencer. você atravessou aquela fase. Permita que a sua memória faça com que você se lembre dos momentos em que Deus esteve ao seu lado, te ajudando a vencer, te ajudando a prevalecer contra os ataques, as afrontas do inimigo. olhe para trás. Veja quantas situações que você conseguiu superar. É verdade que algumas dessas situações deixaram marcas, cicatrizes, mas o fato é que você está em pé. Talvez com poucas forças. Talvez com a sua fé abalada, a sua esperança diminuída. Mas saiba, ainda existe uma pequena chama, uma pequenina chama de fé, de esperança. É uma pequena fagulha, mas que trouxe você aqui, que ofereceu a você fé e esperança o suficiente para acessar esta oração, para buscar a Deus nessa madrugada. e essa é a ação de Deus. O Deus que vem de encontro aos fracos, aos oprimidos, às pessoas aflitas, angustiadas. e agora eu quero orar com você apresentando a tua causa diante de Deus. Mas eu quero que você faça isso colocando o seu pedido de oração aqui nos comentários desse vídeo. Escreva o seu pedido de oração, eu quero orar por você agora. Vamos unir a nossa fé e vamos para a presença daquele que tudo pode. Vamos para a presença do Altíssimo, porque o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus, Ele nos ensinou a orar. E Ele disse tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome. Eu vai. E é no nome de Jesus que nós vamos levantar a voz. É no nome de Jesus que nós vamos clamar. É no nome de Jesus que nós vamos agora bater na porta do céu. No lugar onde o Senhor vai enviar a nossa bênção. Qual é a graça que você precisa nesse dia, nessa madrugada? Qual é o seu pedido de oração? Escreva aqui. Escreva aqui nos comentários. E eu quero também pedir que você não retenha essa bênção, mas que você espalhe, que você compartilhe. Deus vai mostrar pessoas que estão precisando de uma oração. E eu gosto de uma situação na Bíblia que mostra o quanto é importante a gente se doar, a gente se preocupar com o outro, com o nosso semelhante. A situação é aquela onde Jó, mesmo estando enfrentando uma situação terrível, uma prova tão grande, mesmo sendo desafiado, insultado, ele acabou encontrando forças diante de Deus para orar pelos seus amigos. Ele colocou os seus amigos diante de Deus em oração. e enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sua sorte. É essa palavra que eu quero liberar sobre a tua vida. Enquanto você vai compartilhando, enquanto você vai pensando em pessoas que precisam de uma oração, Deus está pensando em ti. Deus está pensando no seu caso e Deus está liberando uma bênção para você. E eu quero orar por ela agora. Eu quero orar para que você receba essa bênção e você glorifique a Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo, poderoso, nessa hora santa e bendita de oração, onde nós formamos a nossa corrente de fé nessa madrugada. Eu quero apresentar diante do teu altar cada um dos pedidos que foram deixados aqui nos comentários. Olha para cada um deles, ó Pai. Olha para o clamor desta pessoa que está sofrendo com uma causa na justiça. Nessa pessoa, ó Pai, que tem padecido está passando por dificuldades terríveis, passando por necessidades. E ela apresenta diante do teu altar essa causa e ela diz, o Senhor está vendo, eu estou precisando que o Senhor me faça justiça. Então, Senhor, eu te peço agora, no nome poderoso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o Senhor estenda a tua mão agora para fazer justiça na causa desta pessoa, porque foi Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Senhor e Salvador que disse acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, digo-vos que depressa vos fará justiça. Oh Senhor, faz justiça na vida desta pessoa que está sofrendo. Meu Pai, eu vejo agora pessoas que erraram e agora pagando pelo seu erro se encontram encarceradas e enquanto ali estão elas estão pensando sobre a vida a vida que o Senhor ó Deus um dia colocou diante delas a vida que elas poderiam ter acolhido de estar na tua presença te buscando louvando a ti ó Pai dentro de uma igreja numa comunidade de fé mas o brilho das coisas do mundo acabou cegando não apenas os olhos mas também a mente e o entendimento dessa pessoa e ela escolheu o caminho que parecia ser o mais fácil que parecia oferecer uma recompensa mais rápido mas grande foi a sua desgraça e agora senhor ela está pagando o preço dessa escolha errada mas o teu espírito santo já está trabalhando nesse coração e o que ela quer é apenas uma oportunidade uma chance de poder fazer agora a escolha certa de servir ao senhor então meu Deus eu te peço estenda tua mão estenda tua mão e faça ó Deus um milagre uma transformação meu pai toca no coração daqueles que podem agilizar essa situação esse processo ah senhor eu te peço visite agora os encarcerados aqueles ó pai que se arrependeram daquilo que fizeram e agora estão diante de ti clamando pelo seu perdão e por uma oportunidade de transformação meu Deus eu peço por aquela mãe que está aflita angustiada preocupada senhor com o que pode acontecer então meu Deus eu te peço em nome de Jesus Cristo acolha a súplica dessa mãe enxugue as suas lágrimas e traga lento amparo ao seu coração senhor ajuda esta mulher ajuda senhor eu te peço em nome de Jesus Cristo meu Deus eu agora também coloco diante de ti todas as pessoas que se acham enfermas pessoas que estão hospitalizadas algumas passando por uma luta terrível dentro da sua mente um conflito interno ela teme pela sua vida pela sua salvação e tudo que ela quer agora senhor é que a tua mão esteja sobre ela trazendo alento amparo oferecendo o perdão oferecendo também a oportunidade de andar na tua presença meu Deus eu peço a cura a restauração mas eu peço também a conversão porque mais importante que a saúde física é a saúde espiritual é a alegria de estar andando contigo rompendo em fé os desafios da vida senhor visita agora as UTIs as enfermarias os lares os lugares onde há pessoas sofrendo com uma enfermidade eu peço também a cura para tantas pessoas que vivem oprimidas por uma insônia há uma pessoa que me ouve senhor que acompanha esta oração e ela só está acordada agora senhor porque não consegue dormir a mente parece que não consegue se desligar aquietar e ela tem passado noites e noites em claro há uma outra pessoa que já está sendo ameaçada de ser mandado embora por conta do seu trabalho que ela não tem conseguido fazer a contento em razão do grande cansaço por noites mal dormidas então senhor só tu podes operar o milagre e a cura estenda tua mão senhor estenda tua mão que pode fazer o que o remédio não faz estenda tua mão ajuda essa pessoa a ser curada e ela possa finalmente repousar repousar adormecer ter aquele sono pesado ter bons sonhos ter uma noite bem dormida e acordar revigorada ah senhor arranca desta pessoa todas as preocupações que teimam invadir a sua mente e tirar dela a paz a tranquilidade o sossego ela já tomou tantos remédios ela já fez muitas receitas caseiras mas nada nada funciona ó Deus então venha curar ó Pai meu Deus eu peço a cura também da coluna desta outra pessoa que está com dores terríveis esta já não consegue dormir por conta das dores são dores o dia todo dores na coluna senhor senhor em nome de jesus endireita essa coluna agora endireita essa coluna agora senhor ponha tua mão e agora eu peço também ó pai por todas as pessoas que estão atravessando uma crise matrimonial são são pessoas que precisam urgentemente de uma cura para as suas emoções o seu relacionamento eu vejo uma pessoa que está com um coração tão aflito porque esta pessoa investiu tudo nesse relacionamento esta pessoa abandonou pessoas queridas se afastou de amigos e até mesmo de familiares em nome desse relacionamento ela fez aquilo que estava ao seu alcance se entregou de corpo e alma mas agora ela percebe que não é correspondida ela percebe que embarcou sozinha num sonho numa fantasia ah meu Deus não há remédio na terra que possa curar um coração assim só a tua mão só o teu espírito santo por isso eu peço meu Deus em nome de Jesus vem agora ó Pai venha operar a cura o milagre a transformação eu peço por tantos outros relacionamentos olha os comentários ó Pai quantas pessoas atravessando uma crise terrível no seu casamento quantas pessoas sofrendo chorando chorando vivendo uma vida pequena uma vida que muitas vezes se resume em conflitos em discussões em brigas e confusões meu Pai visita agora cada pessoa que sofre ó Deus num casamento num casamento fracassado numa vida angustiada triste amargurada pessoas que sofrem afrontas traições humilhações meu Deus em nome de Jesus eu peço Pai faz uma transformação uma restauração nesse relacionamento é só o Senhor que pode ó Deus por isso é diante do teu altar que nós colocamos essas situações meu Deus de forma especial eu também coloco diante de ti a vida daqueles que são ofertantes neste ministério pessoas que entenderam a importância de semear a importância de investir no reino de Deus de investir em vidas em almas são pessoas que se esforçam para entregar aqui um pouco do muito que o Senhor tem colocado na vida delas e elas já tem experimentado mudanças transformações portas abertas mas eu peço Senhor faça muito mais porque eu sei que o Senhor é um Deus que socorre que abriga e que protege aqueles que são fiéis a ti eu peço meu Deus portas abertas fartura na mesa prosperidade saúde alegria paz harmonia no lar de cada ofertante eu peço a cura para os que estão enfermos eu peço renovo ó Pai para todos aqueles que se acham enfraquecidos debilitados até mesmo na sua vida espiritual e eu peço Senhor faz um milagre na vida de cada um desses ofertantes para que cada um tenha o seu testemunho de milagre para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Senhor acolha a nossa oração responde do nosso clamor e glorifique o teu nome operando milagres na vida dos teus filhos e filhas que a ti se achegam agora em oração assim eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré Amém eu quero entregar antes de partir uma palavra de Deus de direção para você que está nesse momento sofrendo por conta de crises na sua casa há uma palavra de Deus em provérbios no capítulo 14 versículo 1 que diz a mulher sábia edifica sua casa mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua seja quem for você aprenda com essa palavra de Deus a pessoa que é sábia ela tem a capacidade para edificar para construir para mudar uma situação todavia a pessoa insensata ela é capaz de derrubar de destruir e muitas vezes essas pessoas nunca mais terão a oportunidade de reconstruir aquilo que foi derrubado por isso Deus hoje está chamando a tua atenção para que você observe a sua volta porque Deus vai te dar oportunidade de você agir com sabedoria porque há uma palavra de Deus que diz assim aquele que tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e ser lhe a concedida se você está numa situação na sua vida que você não sabe qual é a forma correta de agir qual é a decisão mais certeira se você não sabe por onde começar se você não tem a menor noção de como você vai resolver esse problema se a chegue diante de Deus e peça sabedoria Deus vai dar a direção correta para você você vai tomar a decisão certa e vai colher ainda muitos frutos da sua boa decisão orientada guiada por Deus não permita que pessoas más pessoas mal intencionadas arranquem de você a sua fé sua esperança porque hoje Deus está renovando tudo isso em você tome posse dessa palavra tome posse dessa palavra porque é para sua vida e eu quero agora que você antes de sair desse vídeo invista um tempo alguns minutos enviando esse vídeo essa oração para mais pessoas o máximo de pessoas que você puder e você que recebeu esse vídeo e ouviu até aqui até o final eu quero que você ore pela pessoa que mandou esse vídeo para você porque a pessoa que mandou esse vídeo para você foi um instrumento nas mãos de Deus faça isso que Deus abençoe ricamente a sua vida eu quero que hoje você possa ter um dia abençoadíssimo na presença de Deus que onde você colocar a planta dos teus pés você sinta Deus contigo determinando decretando a tua vitória em todas as áreas em todas as situações Deus está contigo a promessa de Jesus vai se cumprindo na tua vida e você vai experimentar muitos milagres da parte de Deus em nome de Jesus eu sou seu irmão em fé Ney Santos e eu quero muito que você inscreva-se nesse canal ative o sininho para receber as notificações para você receber as orações aí no seu telefone que Deus esteja sempre contigo no seu coração fique com Deus eu estou indo com ele também amém eu estou